E esse mercado de crescimento acelerado passa pelo Ed Computing, por exemplo? Porque a Eclipse é muito grande, mas todo mundo fala e há o consenso que o Ed Computing são pequenas células. Esse é o mercado que vai impulsionar esse segmento, na sua opinião? Eu acho que o mercado core, e aí eu defino o core como São Paulo, continua crescendo muito, e o mercado Ed também vai ser desenvolvido. Como é que eu enxergo o futuro? Eu acho que a conectividade impulsiona o data center, porque a conectividade, ou bem, é o caminho para você consumir mais dados e gerar mais dados. Eu acredito que a conectividade vai evoluir para um ponto que hoje, quando você pega o seu celular, você ainda questiona. Espera aí, mas eu estou no 4G ou estou no Wi-Fi? Você tem essa coisa. E eu acho que a conectividade vai evoluir para um momento em que você simplesmente vai discutir se está conectado ou não. para o usuário vai ser transparente em qual rede está conectado, porque eu vejo a evolução do 4G para o 5G e depois para o 6G, o Wi-Fi evoluindo, a internet satelital ficando mais barata, a fibra ficando cada vez mais barata. Então, eu acho que a gente vai chegar em um ponto que a conectividade vai ser tão ubíqua que você só vai querer saber se você está conectado ou não. e, obviamente, em grande capacidade. E o que isso traz para a gente? É muito mais dados sendo consumidos e gerados. Obviamente, isso traz também a necessidade de você ter alguma coisa na ponta. Só que quanto mais coisa eu tenho na ponta, eu também, como é que eu posso dizer, eu dependo mais do core, porque a ponta não funciona sozinha. Então, se você vai construir um data center na cidade X e no Z, você precisa estar conectado com o meu data center em São Paulo, porque é lá que o centro nervoso da internet está acontecendo, está crescendo. Então, eu vejo que quanto mais o edge cresce, mais o core fica fortalecido, porque o edge não funciona sozinho. Eu acho que é uma camada adicional para uma infraestrutura de internet que já foi criada. Então, eu não vejo... Acho que tentando resumir, eu não vejo como competição. Eu vejo como uma camada que vai melhorar o serviço para o usuário final e torna o core muito mais forte. E, nesse caso, por exemplo, a gente percebe algumas empresas botando data centers fora do eixo. Quando eu falo eixo, é Rio, Brasil, São Paulo, Rio, Brasília. Tem muita gente indo para o Rio Grande do Sul, tem gente indo para a Fortaleza. É esse o caminho para diversificar? Porque a gente entende que faltam... Nós temos data centers demais? Ou faltam data centers no Brasil? Eu acho que a gente tem... É esse o caminho. A gente vai começar a ver nessas cidades, sim, mais capacidade de data center, sempre voltando com a conexão para Rio e São Paulo, onde a gente tem os principais centros. Mas eu acho que sim, é esse o caminho. Você vai ter cada vez mais capacidade instalada nessas cidades menores, até porque você vai ter mais usuário nessas cidades. Você vai ter mais gente com o 5G na mão, você vai ter mais dados sendo consumidos, sendo gerados. Então, isso, para mim, é o principal motor para determinar que você necessita de capacidade na ponta, na capacidade de data center. E eu estou falando com você, Ana, desde aquele mini micro data center embaixo da antena de 5G até um data center um pouco maior para hospedar um nó de cache de algum grande provedor de conteúdo. Eu acho que isso faz parte. Mas, assim, eu tenho visto os players muito criteriosos. Eles vão botar só o necessário na ponta e, obviamente, a ponta vai estar sempre conectada com o core. Mas eu acho que é a evolução natural da infraestrutura da internet. Hoje, qual é o maior gargalo para a evolução dos data centers no Brasil? Eu acho... Assim, eu acho que, assim, eu não vejo... Eu não tenho hoje uma limitação de crescimento. Estou falando agora enquanto economics. Energia já foi um gargalo. Eu acho que hoje você não enfrenta tantos desafios em outros países para conseguir a energia. Para você ter uma ideia, até do ponto de vista da disponibilidade, 99% da energia que a gente compra hoje no Brasil, da Equnix, vem de fontes renováveis eólicas e solares. Então, a gente até tem esse cuidado, porque não é só renovável, mas a gente busca de fontes específicas renováveis. Então, assim, a gente consegue, seguindo todo o processo de obtenção, de garantia dessa energia, você chega lá. Você tem uma cadeia que amadureceu muito nos últimos anos e a gente consegue. Eu acho que, assim, eu citaria para você que energia, evoluimento, mão de obra qualificada. Você vê que todos os players hoje têm programas de criação de mão de obra, de evolução do pessoal para trabalhar com a gente, porque a gente está sempre trazendo tecnologias novas. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também de preparar essa mão de obra para trabalhar com a gente. E eu acho que a infraestrutura de conectividade está evoluindo demais. Você não tem como você oferecer 5G se você não tiver uma base, uma infraestrutura instalada de conectividade para conectar esse usuário final até o conteúdo, onde o conteúdo estiver. Então, eu vejo que essa infra de telecomunicação também vem evoluindo bastante. Eu acho que, assim, se você tiver... Um quarto ponto são as tecnologias para a construção do data center. Muitas vezes você importa equipamentos, enfim. Alguns equipamentos são montados localmente, mas eu acho que, assim, se você tiver um ambiente oferecendo esses quatro fatores em constante evolução, óbvio que você vai ter um problema aqui e ali, mas, assim, você tem condições, sim, de ir para o próximo nível. Eu acho que o São Paulo, o Rio, o Brasil tem condição, sim, de manter esse crescimento forte nos próximos anos. Você falou de atrativos, né? Há muito tempo o governo fala em criar uma política de atração de data centers para o Brasil. Isso não é um discurso novo, é um discurso antigo. Ainda é necessário se criar uma política de atração de data centers para o Brasil? E, na sua opinião, qual seria um ponto essencial nessa política? Eu acho que, assim, a política ajuda, Ana, no Brasil, tá? Mas a gente já tem uma base instalada considerável. O Brasil é um dos grandes, eu acho, um dos grandes mercados mundiais de data centers pela base instalada, pela importância que a gente tem para a região, enfim, todos esses fatores que eu acho que são comuns não só no mercado de data centers, como para outros mercados também. Eu acho que políticas para acelerar, não só para novos entrantes, mas para aceleração do mercado, podem ajudar, sem dúvida. Quando a gente fala de tributação diferenciada, diferenciada, quando a gente fala de benefícios específicos, como a gente tem, para você ter uma ideia hoje, dependendo do município que eu instalo no meu data center, eu tenho alíquotas de ISS diferentes. E isso, obviamente, ajuda. Atrai data center para um município ou outro, desde que eu respeite as restrições de distância dos meus clientes. Então, assim, eu acho que a gente participa de muitas dessas discussões que você mencionou, e a gente sempre tenta levar essa visão. Porque, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar não só para acelerar os novos entrantes, como para acelerar os investimentos dos que já estão aqui e que apostaram no Brasil desde o início. Nesse processo, o que a Econics quer do Brasil em 2023? Em geral, você diz? É, em geral, é a sua estratégia. Quer dizer, o que vocês definiram como estratégico para 2023? A gente tem uma... A gente trabalha muito com os ecossistemas, como você sabe, né, Ana? A gente parou de falar só em data center, a gente fala em infraestrutura digital e ecossistemas. Por que isso aconteceu? A gente fez algumas pesquisas, o Global Tech Trends, o Global Interconnection Index, e a gente começou a enxergar, há alguns anos atrás, que para o executivo de TI, para o executivo de negócio, que entende a tecnologia como base do seu negócio, a infraestrutura passou a ser o ecossistema que ele tem acesso e não aquele data center físico. Então, ele usa o data center até, não só para hospedar o seu ambiente de TI, mas como um meio para chegar na infraestrutura que ele precisa. E o número impressionou bastante, em uma das pesquisas que a gente fez, lá no Global Interconnection Index, que fala o seguinte, até 2026, 80% das duas maiores empresas mundiais, elas vão estar interconectadas com mais de, com quatro ou mais hyperscalers, né, das grandes públicas, e do ponto de vista de software como serviço, vão estar usando mais de 30 empresas de software como serviço. E eu fiquei impressionado, porque assim, é uma coisa que está tão no nosso dia a dia, que a gente lê o número e a gente fica, nossa, mas que número? Quando você começa a pensar no que você faz no dia a dia, e como você já depende desses players, eu vi, nossa, mas já está acontecendo, já é uma realidade. E aí, trazendo isso para o Brasil, o nosso objetivo é continuar crescendo esse ecossistema. E isso é muito importante, porque se você vai nas nossas apresentações, né, da trimestrais para o mercado, a gente fala que a gente já está, mais de 40% dos nós de acesso das grandes nuvens estão nos nossos data centers. Então, se você está usando uma nuvem pública hoje, provavelmente você está passando por um dos nossos data centers. No Brasil, esse número é ainda maior. Você vai ver que se você acessar os sites das nuvens públicas, você vai ver que todas elas têm um nó de acesso aqui com a gente. Então, se alguém te fala hoje, olha, eu te vendo uma conexão direta com a nuvem pública, ou o player vai te falar que está passando pela Equnex, ou ele faz parte da estratégia. Não vou falar, mas a probabilidade é muito grande de que você vai estar passando. Então, assim, a gente vai continuar desenvolvendo esse ecossistema com base nesse fundamento que a gente já construiu. Isso envolve continuar construindo no Rio e em São Paulo. Isso envolve estudar outros mercados. E aí eu não estou, assim, não é uma promessa, ainda não estou falando em mercado específico, mas eu acho que o Brasil já é grande, a Equnex já tem uma base tão grande no Brasil instalada que o terceiro mercado talvez fosse interessante. Assim como a gente chegou em alguns momentos na América Latina, estudou o Chile e o Peru e fez tudo o sentido que a gente fez a aquisição da Intel. Mas aí seria por vocês construírem ou por vocês irem às compras como vocês foram no Chile e na Colômbia? É uma pergunta que eu quero responder também esse ano. Eu ainda não sei. Porque imagina o seguinte, Ana, para mim, antes de assumir aqui a presidência no Brasil, eu era a CorpDev, que eu focava em expansão e fusão e aquisição. Então, assim, o nosso processo envolve primeiro escolher o mercado e depois definir a estratégia de entrada. Então, acho que só depois que eu escolher o terceiro mercado, esse ano, ano que vem, mas quando for, é que a gente vai escolher se vai ser através de uma aquisição ou através da construção que a gente chama de Greenfield, que é comprar o terreno, construir o data center, enfim, fazer normalmente. Mas sempre nessa ideia, imagina o seguinte, se eu construir um data center, seja em São Paulo, seja no Rio, seja no terceiro mercado, ou se eu comprar, eu vou conectar ele de volta na plataforma que eu já construí. Porque se você for... Eu vou te dar um exemplo para você ter números, para entender o poder do ecossistema. Você conhece muito bem o IXBR, IXBR, que são as plataformas de troca de tráfego. Se você acessar o site do IXBR hoje para ver quais são as plataformas que têm maior volume de troca de tráfego em São Paulo, você vai ver que SP4 da Econix é um dos maiores disparados. Se você somar os data centers da Econix, provavelmente a gente envia mais de 60% do tráfego de São Paulo para o IXBR, tudo pelos ecossistemas que a gente já construiu. Então, assim, não faz sentido a gente não pensar em expansão sem conectar nesse ecossistema de volta. A mesma coisa no Rio. A gente acredita muito que a evolução da internet, da qualidade da internet para o usuário final, passa pela construção desses ecossistemas. E isso não vai mudar. Então, eu entendo que isso, assim, talvez você entenda como mais do mesmo, mas eu acredito que é mais do mesmo, talvez mais rápido. Porque a gente está ganhando mais força, o Brasil está ganhando mais força dentro da Econix como plataforma central da América Latina. Agora, Vitor, nesse cenário, eu acho interessante, você falou que tem as nuvens públicas, a gente está vendo, por exemplo, as redes neutras, a Vital anunciando um data center em Fortaleza. São competidores ou são competidores no sentido de contratação? E aí é muito importante a gente falar nisso, até no sentido da estratégia da Econix. A Econix não entrou na disputa, por exemplo, do mercado de nuvem pública. A Econix não entrou no mercado de ter, quer dizer, não digo de rede neutra, porque aí é outro processo, mas nas nuvens públicas, por exemplo, vocês poderiam ter entrado pela capacidade que vocês têm. Eles são concorrentes, a nuvem pública é concorrente ou ela soma? E a rede neutra, o que acontece? Vamos dividir a resposta. A nuvem pública hoje é um grande impulsionador de negócios para mim, mas foi uma aposta que a gente fez lá atrás. A gente só chegou nesse nível, Ana, de ter mais de 40% dos nós de acesso à nuvem pública no mundo todo, porque lá atrás, quando todo mundo pensava que a nuvem pública era a competição, a gente apostou o contrário, a gente se aproximou delas e falou, os datacenters da Econix são o lugar perfeito para ter o nó de rede de vocês. Então, isso, assim, a gente foi uma das decisões mais acertadas dos últimos 10 anos da Econix, para dominar esse ecossistema. Então, hoje eu vejo como grandes parceiros nuvem pública, um grande impulsionador de negócios para a gente e vai continuar sendo assim. Parte das redes neutras, eu acho que o que está acontecendo no Brasil também, é um processo de consolidação, mas, no final das contas, é um processo de aumento de capacidade também. A gente nunca viu tanto CAPEX sendo investido em fibra, rede neutra, última milha, e isso, para a gente, é sensacional, porque quanto mais gente na ponta tiver capacidade de consumir e gerar dado, mais capacidade de datacenter vai ser vendida. Quanto mais o usuário está dependente de informação em tempo real, mais ele vai entender que o datacenter da Econix é diferente, porque a gente já tem o ecossistema, ele vai querer estar próximo do conteúdo, ele vai querer estar próximo do usuário dele. Então, a decisão fica natural. A gente já chegou num ponto que a gente já está concentrando tanto desse ecossistema, que essa decisão a gente considera que é natural. Óbvio que a gente tem que mostrar o ecossistema, quem está dentro do ecossistema, faz sentido ou não faz sentido. Você tem a possibilidade de estar conectado com Nova York, com Ashburn, dependendo do que você precisa. Mas eu acho que esse é o caminho. Quanto mais a nuvem pública, quanto mais as redes receberem investimento, quanto mais eles crescerem, a gente vai crescer junto. E nesse cenário, quando a gente coloca essa questão do crescimento, você acha que o mercado de colocation, por exemplo, que foi o que iniciou essa jornada dos datacenter, esse mercado está apadado a acabar? Não, eu acho que não. E deixa eu te explicar. A gente passou por isso, por essa mesma pergunta em 2011, quando a Econics comprou a gente, na época de Alogue. E todo mundo falava para a gente, vocês são loucos, vocês vão voltar a levantar a bandeira de colocation, isso vai morrer. E a gente viu que o colocation com interconexão, o colocation com ecossistema, a infraestrutura digital faz todo sentido. Então, acho que assim, talvez o colocation puro, energia, ar-condicionado, enfim, você tem mais oferta, meio que como o de tesouro. Agora, quando você oferece a possibilidade do cliente ter, se hospedar num datacenter, que oferece interconexão e outras camadas de serviço, de infraestrutura digital, aí eu acho que é completamente, torna a oferta completamente diferente. Então, acho que assim, mas a resposta, eu acho que colocation não acaba, continua sendo fundamental para a evolução desse mercado. E a questão dos datacenters próprios. Aqui no Brasil, a gente percebe, eu estou puxando muito para o B2B, que muitas empresas ainda têm datacenters próprios, ainda preferem, até começam a usar a nuvem, até começam a colocar aplicações na nuvem, mas preferem ter os seus datacenters próprios e todo o custo que isso engude, que é você manter. Por que o Brasil tem essa tendência dos datacenters próprios? E se você acha que isso vai mudar? A gente tem visto, não só no Brasil, essa tendência, a gente vê em outros países também, alguns países mais maduros, outros países menos maduros. Mas eu acho que assim, existe sim, ainda tem muita empresa olhando para o datacenter próprio, aquela coisa, não, o servidor está aqui debaixo do meu braço, aí eu confio. E isso é um processo, acho que é de aprendizado, você tem que mostrar, em muitos casos, para o cliente, os benefícios da migração e a conta que ele tem que fazer. Porque não é uma conta, a gente costuma brincar, que não é uma conta de padeiro, porque você também tem que ver custo de oportunidade e riscos. Porque tem muita gente que só identifica o risco, aceita a possibilidade depois que o sinistro acontece. e aí, obviamente, é muito mais fácil você convencer o cliente a migrar. Mas assim, a gente tem tido casos bem interessantes de sucesso, onde essa migração, depois de um ano, dois anos de conversa, visita o datacenter, mostrar por que, assim, eu tenho uma equipe cuidando disso 24 por 7, e é por isso que o cliente pode confiar mais na gente, aquela velha história, o cliente dorme tranquilo porque a gente não está dormindo, a gente está 24 por 7, cuidando do ambiente dele. Então, assim, quando a gente consegue fazer todo esse processo, essa jornada de convencimento, eu acho que a gente consegue convencer. Mas, assim, tem muito a ver também com a cultura da própria empresa, é uma cultura mais tradicional. E a gente tenta ajudar também as empresas a não tomar decisões aceleradas e erradas, porque não adianta nada também eu pegar meu datacenter e migrar do jeito que está para a nuvem, ou tentar usar uma infraestrutura diferente, porque, assim, o lift and shift, muitas vezes, isso se torna, assim, mais caro, né? Porque você não tem tanto controle dos recursos em fatores aqui. Então, assim, a gente tenta muito saber o conceito do híbrido. Tá, mas o que você precisa migrar para a nuvem? O que você precisa migrar para um datacenter nosso? O que você teria que manter na ponta, no teu chão de fábrica? Às vezes, você tem que manter um récord dois no chão de fábrica para a sua infraestrutura rodada. Então, eu acho que a nossa missão principal agora, como o Tracer Advisor nesse momento do mercado, é conseguir guiar o cliente nessa decisão de alocação de recursos. Porque eu acho que, assim, a solução ideal que a gente tem visto, as soluções ideais, são soluções que pegam o melhor de cada tipo de infraestrutura computacional. Às vezes, pode ser uma nuvem pública, às vezes, vai ser um datacenter como o da Ecnics, às vezes, vai ser o hack dele lá na fábrica, enfim. Eu acho que vai depender muito da criticidade da aplicação do cliente, da necessidade dele por latência, quão exigente é o usuário final e de quais empresas do ecossistema ele precisa se conectar também. Os ataques cibernéticos fizeram, porque a gente viu uma série de ataques cibernéticos das empresas, alguns fortes, como no varejo, eles aceleraram esse processo de migração ou eles assustam mais? Eu acho que de início eles assustam, mas eles também tornam a conversa eu acho que um pouco mais concreta, porque você vê clientes agora que estão, não que eles não fossem preocupados antes, mas você vê que a conversa está mais madura quando o assunto é zero trust security, quando o assunto é backup, quando o assunto é resiliência do ambiente, porque eu acho que assim, o incidente, Ana, ele vai acontecer. o mais importante é você estar preparado para reagir, é o principal, porque as piores respostas são daqueles que acham que o ambiente está completamente seguro, e eu acho que mais cedo ou mais tarde você vai ter um incidente de segurança aqui ou ali e você tem que ter uma estrutura de resposta pronta para recuperar o ambiente muito rápido, seja com backup, seja subindo um ambiente espelho, tem estratégias aí que eu acho que você pode utilizar para isso, então eu acho que sim, a conversa amagreceu, você tem conversas, você tem preocupação, uma preocupação maior com isso, e no final das contas eu acho que isso que é bom, é positivo para o mercado. 5G, o que o 5G está aí? O que o 5G agrega para vocês? Eu acho que assim, vou te dar uma resposta curta e uma longa, resposta curta, eu tenho todo usuário com o celular na mão, consumindo mais dados e gerando mais dados, e aí você demanda, com isso obviamente você vai demandar muito mais infra para suportar isso aí, essa é a resposta curta, resposta mais longa, eu acho que a gente vai ver com essa nova camada de conectividade, não só do 5G, mas as outras tecnologias que estão evoluindo também, o surgimento de modelos de negócio que a gente nem imagina, como a gente viu há 10 anos atrás, a gente não falava de iFood, a gente não falava de Uber, a gente não falava de nuvem pública, do jeito que a gente fala hoje, de consumo, de fazer uma live pelo celular com uma qualidade tão boa, eu acho que são coisas que hoje fazem parte do nosso cotidiano, algumas das nossas empresas viraram verbo, de tão embutidas na nossa vida que elas estão, eu acho que nos próximos 5 a 10 anos a gente vai ver isso, modelos de negócio surgindo, porque a conectividade vai estar, ela vai promover, ela vai permitir que novos modelos de negócio baseados em informação em tempo real surjam e mudem o nosso cotidiano, novamente, não só como consumidor final, mas as empresas também, geralmente a gente vê, é engraçado isso, porque a gente vê, primeiro a experiência muda para o consumidor final, eu quero ter um táxi em dois cliques, eu quero ter minha comida em casa em dois cliques, e depois a gente leva essa exigência para o B2B, pô, mas peraí, se eu peço minha comida em dois cliques, por que eu não posso resolver essa ordem de serviço aqui, aqui dentro da empresa, por que eu não posso abrir um chamado com RH em dois cliques também? Isso eu acho que vai acabar acontecendo também com essa próxima camada de conectividade, um ponto importante é que eu acho que assim, eu gosto de falar em próxima camada porque eu acho que tudo que já existe hoje de conectividade permanece, sabe, o pessoal fala, mas o satélite vai matar a fibra submarina? Não, eles vão conviver e a gente vai ter mais conectividade ainda, óbvio que tem casos de uso que você vai ver que é melhor usar o satélite do que a solução XYZ, ou é melhor usar cabo submarino do que a solução 5G do que Wi-Fi 6, e isso é normal, você tem aí uma alocação do recurso da tecnologia de acordo com o benefício que ela traz, mas eu acho que assim, nos próximos cinco a dez anos, uma transformação mais acelerada do que a gente viveu nos últimos dez. Por que que eu te digo isso agora, Número? Eu vejo, quando eu vejo o reporte de resultado das grandes empresas, tanto das nuvens públicas como as grandes de tecnologia, você vê que o investimento delas em tecnologia, em conectividade, em infraestrutura e notacentos dos próximos três anos é provavelmente maior do que foi nos últimos 20. então assim, não tem como não ser mais acelerado do que já foi, entendeu? Mesmo diante dessa crise global que a gente está vendo, dessa recessão global que está assustando? Eu acho que a recessão vai matar, eu acho que assim, alguns players não vão sobreviver, outros players vão surgir, novos modelos de negócios surgem nas crises, mas a infra permanece. Quando você coloca um cabo submarino, quando você coloca fibra na rua, quando você constrói um data center, pode até mudar de dono, mas eu acho que a infraestrutura permanece e ela pode, e ela vai ser utilizada tanto nesse ciclo quanto num próximo ciclo de crescimento, então eu acho que assim, a gente já viu isso em outros ciclos de recessão e o que mais me impressiona, Ana, nesse mercado é que assim, a tecnologia ela às vezes nem sente, o impacto de uma recessão como essa, porque as pessoas estão cada vez mais em casa gerando conteúdo, consumindo conteúdo, seja por diversão, seja para uma fonte diferente de renda, uma segunda fonte de renda, ou para ser a fonte principal se a pessoa tiver perdido o emprego, então eu acho que a tecnologia que está cada vez mais nas nossas vidas, isso não tem volta, enfim, acho que só vai crescer. Para a gente fechar a entrevista, eu vou voltar, você falou, me respondeu uma pergunta, lá atrás, que o Brasil vai estar cada vez mais sendo a plataforma central da Econix na América Latina, isso significa que vocês vão investir, isso significa que, o que significa isso? Significa que a gente vai continuar investindo muito aqui no país, eu acho que assim, provavelmente a Camila te passou os nossos números oficiais, mas desde a entrada da Econix a gente já investiu mais de 2 bilhões de dólares aqui no Brasil, isso não vai parar, o retorno tem sido muito positivo, nossos clientes globais têm usado demais a gente no Brasil como plataforma e é muito bom ter aqui o que a gente chama de um footprint tão grande e tão importante para a internet no Brasil, então assim, a gente vai sim continuar investindo bastante para suportar principalmente o crescimento dos nossos clientes, eu acho que isso não é negociável para a gente no Brasil e a gente quer cada vez mais também levar essa importância que a gente criou no Brasil para os outros países da América Latina que a gente entrou um pouco mais tarde, mas a gente tem visto também o desenvolvimento desses países e até a própria nomeação do Edu como nosso presidente de América Latina demonstra esse compromisso, porque a gente está tratando a América Latina como uma subregião de Américas e a gente quer realmente levar esse conceito de plataforma regional para todos esses países, que é natural, né Ana? É natural, você viu quando essas empresas se desenvolvem na América Latina as grandes empresas globais, você tem digamos o headquarters no Brasil e os outros países acompanham essa evolução, para a gente não vai ser diferente. E nesse investimento está a definição desse terceiro mercado, se vai ser por compra de terceiro ou se vai ser por ativação de São Paulo, mas é certo que é um terceiro mercado fora de Rio e São Paulo. É certo que eu estou pensando no terceiro mercado, a decisão ainda não foi tomada, mas assim, eu quero tomar uma decisão sim, nem que seja, não, não vale a pena, mas assim, eu tenho sim, eu penso bastante sobre a ideia do terceiro mercado e se já está na hora da Eclipse para o terceiro mercado. Uma joint venture poderia ser uma opção? Eu acho, eu acho que, assim, se for por X-Scale, sim, porque a nossa unidade de negócio é uma joint venture, então assim, faria todo sentido. Se for para a nossa unidade de negócio de infraestrutura digital, eu acho que não. Eu acho que a gente entraria a Econix mesmo ou construindo do zero ou comprando alguém. O mercado governamental interessa a Econix no sentido de atuar no mercado? Porque a gente sabe que o governo tem que refazer seus data centers. Os data centers do governo são antigos e são ultrapassados. O mercado governamental interessa? Eu acho que em alguns projetos, projetos específicos, porque, assim, a gente, o governo, é um cliente de B2B, até tem requisitos específicos, mas hoje está ficando cada vez mais próximo do B2B tradicional, da iniciativa privada. Então, assim, se a gente já fala dentro de infraestrutura digital, acesso à nuvem pública, conectividade, interconexão com players do ecossistema, até para o governo utilizar os players, porque a gente tem os atores desse ecossistema, como a gente sabe que eles são grandes contrapantes de serviços das mais variadas plataformas de tecnologia, sim. Eu acho que faz todo sentido. A Econix faz isso não só no Brasil, como no mundo todo já. A gente tem contratos importantes com os governos, então isso faz sentido. Agora, eu não vou inventar nome, eu não vou fazer uma linha específica de serviço só para o governo, porque a gente acha que o governo vai ganhar bastante. Consumindo esse tipo de serviço, como a gente vê em outros países e como a gente já tem visto no Brasil, para várias instituições governamentais, faz todo sentido consumir os nossos serviços. Vitor, muito obrigada pela entrevista, um 20 e 23 de ótimos negócios para nós e para a Econix. Obrigado, obrigado, Ana, foi muito legal, prazer te conhecer.